E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Como que vai ficar? Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta eu sei, que lá tem cabelo longo eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo cê sabe conduta Mentira no caso é você, corta o bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o quadro te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamo fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom, porque com ele que se estou doado é menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atirar água Essa é a realidade, amigo cê perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe viu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui eu que escreve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Se eu enganei de você, nunca joguei estúdio Sempre hoje eu derrimo É por isso que a verdade, como barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco É a relação do ano, não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Sobrou um dedo do meio, isso é zero Só que sem receio Que eu rimo por amor e não por fortuna Aí playboy de direita Sabe o que cê faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna É só dois, é só dois É, tem o dedo do meio? Usa certo numa urna Se sobrou quatro já sabe que esse ano é Lula Demorou, 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 demorou E sem papo assim Mato ele, isso é surreal É sódio de Lula Te mato estilo Charlie Brown Se esse Lula é ponto indestrutível Porque cê fala pra porra Vai no caldo, eu sou meu nível Fora que é Lula Isso aqui é o procedente Já Lula é um funcionário Isso nunca tentou você Tá bom, meu Deus do céu Que discurso Parabéns pela sua agressividade e do urso É Lula no sol Estilo chorão Eu sou moderno Tenho meu Lula no sol E você ser o lugar do inferno Para de ser insignificante Disso é arrogante Que se eu for pro inferno Eu grafo um feat com cante Mas tá brincando Aê, aê, aê Sabe o que que eu acho estranho Eu acho esquisito Que é rapaz do que eu escolher Eu mesmo ele ainda sendo Mais burbido Nossa, olha a ideia dele Avaliando Não tô te entendendo O que esse cara tá falando Ele me chamou de boy E foi feliz Do jeito que você é arrogante É mais fácil ele escrever Uma diz Só que você é tipo jogador De futebol faz gol de jabolano E vou tomar seu celular Ou filho da Deorame Os nascem com dinheiro Os nascem com rima Vou tomar o celular Que sua mãe importou da China Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Aê Falou de violane Esquece A mãe tá decorada O caso desse aqui É esquece A sua levada Mas calma aí O que você falou A rua não tá turva Você falou jabulane Vaco de homem Não faz curva Vamos deixar pra depois Acho que faz curva É só que é segurar o R2 Eu entendi que você é MC Isso eu tenho ouvido Mas na minha frente Você é um terreno abatido Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído E quando eu cheguei no chão Eu encontrei todos meus inimigos Você é teu indivíduo Por isso que não saiu contente Ele é caído E o anjo tá na frente Desculpa amigo O Lúcifer não tem satisfação Ele é o anjo caído Que veio pedir perdão Eu vim pedir perdão Então eu saí do inferno Ou seja Todo rap que eu faço é eterno Repito Todo rap que eu faço é eterno Eu vim Jesus de beijo E Tiago de terno Só que essa rima eu já ouvi Isso é a prova que você nem é MC Eles saiam do inferno Não consegui entender Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade Mas eu não vou causar seu fim Inferno? Seja bem-vindo Terra do fuzil Você quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil É sem vazio Só que o Brasil é um país De cultura e não tem seu sofrimento Pois o Brasil Ele tem batalha de ti Seu inferno é o Brasil O meu céu é MC Só que pra mim Aqui você foi pivete Vai prender Por menor da zona leste Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno Não é meia, meia, meia É 17 Se eu te matar Você vai ressuscitar Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar Você vai levantar E o meu livro eu vou descer Sabe por que? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha Tem folhinha aqui E sua cara no chão E minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você não entende, parceiro Que primeiro eu mato você E ali eu te consolo Você falou que Vai matar ressuscitar Mas o talento Eu sou estudante Eu sou minha ideia Não sou uma pessoa Você mata meu corpo Que eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E ideia é a sua prova de bala Essa parada Você vai ver no chão Porque você foi snob E depois você conta Para o barreto Qual o gosto do boot do Bob Pode crer Você falou que você também é uma ideia Isso eu entendi aqui Eu sou uma parada Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia Sua ideia se seguida Você é a ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Pode crer Por isso que sendo homem teve O gosto do boot do Bob E o gosto de caminhada Um demotipo daquela Que seram carteiras E eu morro aqui Quero que eu não tinha a mesma caminhada do Bob Mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob é organizar a maior do Brasil Minha função é bagunça ela E eu não te apontar 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 Então custa a sua rima E paga a sua vida Por isso que eu vi te dizer Eu vivo que me decida A sua dor Eu fiz foi Eu morri Você tem que entender que tem medo Por isso é desde pequeno Que eu faço isso mano igual Julieta Cê é igual o hotel, eu senti o gosto vendendo Nossa, o boy vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te aponto o dedo Cê só esqueceu de levantar minha função Quero te matar porque cê beijou com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta tá saindo do balo já mais tempo Você tem que entender que tem medo Eu sou o meu brinquedo E todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo Por isso que agora foi o som Eu disse brilo Na verdade mano eu te jogo pra plateia E aí cê vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora Faz cheiro por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvir então Por que que escrito Guri embaixo da sola do teu pé Saudade de verdade O seu talento não foi notório Sabe o que é Guarulhos e Itaquá Eu sou um missionário Procurando novos territórios Novas pessoas Novos ouvintes Por isso que minha receita tem requinte Então é melhor você mandar seu pistário Porque hoje um Van Gogh vai morrer para o Da Vinci O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci então Sabe fácil na economização Girações do Van Gogh Quero ver você sorrir Quando ele estiver aí em cima do caixão Eu não sou Van Gogh Porque agora você tá fudido Antes de responder eu tenho que escutar Sou um Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa que é a parada é isso que cê quer falar Só que na minha frente você não pisou no gueto O Giração tá em cima do caixão E dentro do caixão não é o troco do Barreto Essa que é a parada Simão, tadinho, você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a fã esquerda tá pinturada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha Rima pra caralho, eu não pego atalho Sabe por que cê vai parar no atolário Dentro do caixão tá o Barreto Você se matou, facilitou o meu trabalho Eu não facilmentei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa que é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir 4H tem coliseu Então, cê não pode falar que é a minha última batalha Porque não sabe nem porque nasceu Cê disse que você é suicida Isso que eles querem não sou um homicida Porque diferente do suicídio Quando eu rimo eu passo no vidro E nessa porra eu entrego a vida E também na sua vida Você tá ligado que na minha frente você vai perder Entregue sua batida Cê vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas nem pelo que vou morrer Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse sei porque eu vou morrer E a única certeza na minha vida é que a causa da minha morte não vai ser, eu já tá feio ASi Cada pessoa é uma pessoa Barreto, espere que eu não sou aluno gitu como pessoais A causa da sua Morte humana não vai ter JF Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada batait Cada um dataier Por isso que você é a Copenhagen Cê fala tit do salvativida Mas você nunca viu a pessoa O que é isso que eu pego? O que é isso que eu pego?